Entre os anos 1980 a 2010, cerca de 800 mil pessoas perderam a vida no Brasil devido ao uso de armas de fogo. Mais de 450 mil dessas vítimas tinham entre 15 e 29 anos. Estudos sobre crimes recentes indicam que essas mortes frequentemente resultam de conflitos domésticos, disputas entre vizinhos, desentendimentos no trânsito e ciúmes. Nos últimos anos, o Brasil passou por mudanças significativas em relação à liberação de armas. O presidente Jair Bolsonaro promoveu medidas para ampliar o acesso a armamentos, argumentando que a população estaria mais segura ao estar armada. Essas ações incluíram a desburocratização do processo de registro e autorização para aquisição de um maior número de armas por cidadãos comuns. Em seus dois primeiros anos de governo, Bolsonaro editou mais de 30 atos normativos, como portarias e decretos presidenciais, facilitando o acesso a armas e munições. Entre as mudanças, destacam-se quantidade de armas. O número de armas que um cidadão comum pode comprar aumentou de 4 para 6. Atiradores e caçadores também tiveram suas cotas ampliadas. Registro de armas. Os registros de armas concedidos pelo Exército bateram recorde em 2019 e 2020, superando todos os registros liberados nos 10 anos anteriores. Além disso, o registro de novas armas pela Polícia Federal também aumentou significativamente. Impacto na violência. Enquanto apoiadores defendem que o acesso facilitado a armas aumenta a segurança, críticos alertam para os riscos de mais armas em circulação. A relação entre essa política armamentista e a criminalidade é objeto de debate. Em resumo, o Brasil viu um aumento expressivo no número de armas em posse da população devido às mudanças nas políticas de liberação. No entanto, os impactos dessa realidade na segurança pública continuam sendo tema de discussão. E o que você acha?